Pessoal, viemos aqui nesse domingo em companhia da dona Neuzine. Oi, Neuzine. Oi. Está fazendo aniversário hoje, 33 anos, jovem de tudo. E viemos com o meu gerro e a minha filha em dois veículos fazer um passeio pela zona rural de Rolândia, que é uma das mais lindas do mundo. E agora já filmamos no vídeo anterior cenas de estradas rurais, nascentes d'água, de rios, florestas, remanescentes de florestas. Aqui uma peroba. Aqui um pé de peroba, árvore símbolo do norte do Paraná. E agora estamos a caminho do Bardira. Aqui um aras. Olha só cada cavalo bonito. Pessoal, aqui dos lados, nós temos plantio de ervilha brava. Não tem finalidade nenhuma para alimentação, é para recuperação de solos. Essa ervilha, ervilha brava, ela incorpora nitrogênio no solo. Então o agricultor planta, deixa ela desenvolver, depois passa a roçadeira, né? O arado. E incorpora tudo no solo, para melhorar a fertilidade do solo. O João está colhendo ali um pé de... Eu não sei se é nabo brava. Ô, João, é nabo brava ou ervilha brava? Oi? É ervilha brava ou nabo brava? Esse aqui é nabo corrageiro. Ah, para incorporar nitrogênio no solo? É, para descompactar. Ele é rico em nitrogênio? A raiz dele desce bem fundo e vai abrindo o solo, né? Vai descompactar. Mas é para nitrogênio também ou não? Não, é, também. Também? Bonito, né? Depois, antes de plantar a soja, tomba tudo isso daqui, vira ele, quebra, passa o veneno para plantar. Melhora bem o solo? Melhora. Mas não serve para nada, a não ser para melhorar o solo, né? É, para cobertura. Está vendo? Olha, esse aqui está pequenininho porque está na beira. Lá no meio, ele dá um greco grandão assim, ele vem até aqui em cima. Ajuda a fazer a aeração do solo tudo? É. Rapaz, importante, né? Aqui era do meu pai. Era do seu pai? Era, eu é. É rendamento dele. Ah, e ele investe então? A terra não é dele, mas ele investe? Aqui é um mix, está vendo que tem aveia também? Ah, é bem que eu falei da aveia. Então, essa aqui é a aveia. Ah, mas essa aveia é normal, né? Essa aqui é a aveia preta, né? Porque ela fica mais alta e mais dá um cacho. Mas ajuda a recuperar o solo? Ajuda. Depois plantio direto? Isso. Toma a palha, deixa secar e... Parabéns, João, parabéns. O João, ele é engenheiro agrônomo da família dos Liberate e Barreto. Eu estou falando, mas o que será que é? Isso aí. Isso aí. Olha só que é da aveia bonita. Aqui ainda temos o milho safrinha, que agora é época de coleta. Até passou da época da coleta, mas esse ainda está esperando. Aqui um cruzamento. Chegamos aqui numa típica propriedade rural do norte do Paraná, na região do Martira e Cayubi. Duas grebas famosas aqui de Holândia. Eu acho que é assim, mãe. Do Barreto, né? Vai queimar o lixo? Isso. Isso. Vai queimar o lixo.